Olá a todas e sejam bem vindas para mais um vídeo e como vocês puderam ver no título hoje temos receitinha. Antes de começar este vídeo quero-vos pedir desculpa por ter estado algum tempo sem fazer receitas para vocês mas com uns vlogmas e depois que os vídeos sobre 2018, pronto, foi uma que a outra fata de vídeos que não deu para eu conseguir colocar uma receitinha para vocês mas hoje, hoje trouxe. Hoje trouxe uma receita para vocês que eu acho que vocês vão gostar imenso. É uma receita um tanto ou quanto conhecida e resolvi trazer precisamente nesta semana porque é a semana do amor, é a semana do dia dos namorados. Eu gosto de chamar o dia do amor e não o dia dos namorados porque é claro o amor e o amor não é só entre namorados, o amor também é entre amigas, é entre primos, é entre irmãos, é entre pais, é entre filhos, é entre muita coisa. O amor existe de várias maneiras portanto eu acho que o dia dos namorados acho que é assim um bocadinho limitativo, limitativo? Um bocadinho limitado e por isso é que eu não ligo assim nada ao dia dos namorados porque lá está, é um dia como todos os outros porque o amor tem que ser celebrado todos os dias. Mas no entanto para as pessoas que gostam bastante do dia dos namorados e para as pessoas que gostam de fazer um miminho, para um miminho especial para a cara metade, eu resolvi porque não fazer uma sobremesa para vocês fazerem para a vossa cara metade. Aquele docinho para mimar o estômago. O que é que vocês acham? Eu gosto muito de fazer sobremesas, gosto muito de fazer doces e desta vez vou trazer um doce para vocês que é um doce que acho que muita gente conhece que é o tiramisu e que é muito fácil de fazer, é muito prático. É dos doces mais fáceis de fazer, é misturar tudo, montar e está feito. É um doce de servir à colher portanto ainda mais prático o torna e eu acho que é o doce ideal para vocês fazerem. Também podem aplicar, podem usar o rum ou o whisky, tem um tanto quanto afrodesia que não sei. Portanto fica aqui a minha dica para vocês. Nós gostamos muito de fazer aqui em casa, não metemos o whisky nem o rum porque lá está, corremos o risco da margarida pedir e não podermos dar e também porque eu não gosto nada do whisky ou do rum lá no meio, já não consigo comer. Embora o meu pai goste bastante daquele toquezinho e sem mais demoras, bora lá ver como é que eu fiz. Esta receita de tiramisu, muito fácil, muito rápida, que se leva apenas tipo 10 minutos a fazer, 2 a 3 horas no frigorífico, fica ótima e deliciosa. Bora ver. Então para esta receita tu vais precisar de 130 gramas de açúcar, 2 ovos e uma gema, 500 gramas de mascarpone, eu comprei isto aqui no Lidl, 3 pacotes destes biscoitos de champanhe e cerca de meio litro, eu diria mais um bocadinho de café. Vamos começar por misturar os ovos e o açúcar na batedeira. Eu estou a utilizar a Bimbi, mas vou dar as indicações como que fosse a batedeira. É bater tudo na batedeira à velocidade máxima, eu diria que durante uns 6 minutos. Depois de tudo batido, para quem utilizou a Bimbi, vamos retirar a borboleta e na batedeira vamos inserir, vamos juntar o mascarpone e bater novamente tudo. Para quem está a utilizar a Bimbi nesta receita, eu vou deixar as velocidades e os tempos a passar na tela para ser mais fácil. E então batemos tudo novamente. E depois é só passar à montagem, que é a coisa mais fácil. Vamos começar por os biscoitos, vamos molhar os biscoitos no café. E atenção que o café convém estar frio, senão os biscoitos vão ficar ainda mais moles. Eles já ficam moles já de si, porque é um biscoito muito leve. Portanto, convenha que o café esteja frio. E vamos apenas ir só de molhar os biscoitos no café e começar a montar o fundo da nossa travessa, do nosso pires. E depois vimos com a camada de creme. E vamos fazer isto cerca de duas vezes. A seguir, mais uma camada de biscoitos e depois mais uma camada de creme. A diferença aqui nesta camada de biscoitos é que vamos pôr os biscoitos agora de uma forma diferente. Vamos na mesma cobrir todo o creme, mas vamos dispor de uma forma diferente para que depois ao partir tudo não se desfaça e segura-se melhor, percebem? É só mais por isso. Mas do resto é o de molhar na mesma e tudo mais. Voltamos novamente com o creme. E agora aqui nesta camada de creme eu gosto de pôr sempre mais um bocadinho do que pus na anterior. E pronto, malta é isto. Espalhamos o creme e levamos ao frigorífico cerca de duas a três horas. Isso agora também vai depender um bocadinho do vosso frigorífico. E eu gosto de deixar sempre de um dia para o outro. Acho que a sobremesa assim fica bem melhor. Portanto, é com vocês. Mas três horas no mínimo ela vai precisar para ficar bem fresquinha e bem sólida. Antes de servir, povilhamos com o cacau e está pronto. E foi isto, malta. Muito fácil, muito rápido, muito prático. Façam, testem, mandem-me mensagem com o vosso feedback. Digam-me o que acharam. Mandem-me fotos se vocês fizeram. Se utilizares esta receita para fazer o teu tiramisu e publicares nas redes sociais, não te esqueças de utilizar a hashtag Joana na Cozinha porque assim eu consigo ver. Consiga-se dar mais facilmente a tua foto. Podes também a me enviar. Estou aqui para receber as vossas fotos e publicá-las lá no meu Instagram. Espero mesmo que tu tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de fazer o gosto. É muito importante subscrever aqui em baixo o canal. Dá-te e faz as notificações. Esse lado ao lado costume não me vou estar a repetir. Espero que tenhas um excelente dia do amor. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.